Música Depois de agentes da INDEC terem sido flagrados por moradores de Campinas transgredindo as leis de trânsito e utilizando o carro da empresa para uso pessoal o vereador Nelson Osri protocolou um requerimento endereçado à empresa solicitando informações a respeito das medidas a serem tomadas Os agentes, o servidor público tem que ser exemplo porque ele tem uma autoridade, um poder que ele pode ultrapassar limites e descumprir regras que cabem a todos porque o servidor não deixa de ser um cidadão também, paga lá os seus impostos então é algo assim inadmissível e temos que fazer valer a lei se vale para um, tem que valer para o outro também não podemos permitir essa injustiça pelo fato do simples fato dele ser um agente de trânsito porque ele é um agente de trânsito, ele pode parar em cima da faixa de pedestre porque ele é um agente de trânsito, ele pode dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo então a lei tem que valer para todos Para o vereador, que recebeu uma denúncia e fotos feitas por um morador da cidade o caso pede uma abertura de sindicância para a apuração das responsabilidades Primeiro, aguardar a resposta por parte da Indec e assim que chegar a resposta, solicitar a abertura de uma sindicância para verificar essa suposta utilização do carro funcional para interesse próprio, para interesse pessoal